Vem bailar nessa festa São três dias de alegria Vem dançar que a hora é essa São as dores, a emoção que contagia O coração vem embalando a multidão Vem conhecer a festa, vem Vem que a hora é essa, vem Manaca de espera, vem se irandar Vem conhecer a festa, vem Vem que a hora é essa, vem Manaca de espera, vem se irandar Vem se irandar